É o DJ Toto, é o DJ Toto É o DJ Toto, é o DJ Toto Tá triste aí de canto, não fica assim não Deus deu mais um dia pra tu ficar firmão O prego que destaca sempre leva martelada Mas eu tenho fé e nunca tô de touca Então viva lá vida, mas viva de boa Essa é a vida e a vida é louca Viva lá vida, mas viva de boa A vida é vivida e não fique à toa Labusa na rua, maluta, sol e chuva no farol Rodor da postura, vida nu e crua Precisa, precisa, precisa que só chuva cai do céu E faça seu papel Vai, vai, tchau pros invejosos Tô me esquivando de alma suja e olho gordo Vai, vai, tchau pros invejosos Tô me esquivando de alma suja e olho gordo Vai, vai, tchau pros invejosos Tô me esquivando de alma suja e olho gordo Vai, vai, tchau pros invejosos Tô me esquivando de alma suja e olho gordo Tá triste aí de canto, não fica assim não Deus deu mais um dia pra tu ficar firmão O prego que destaca sempre leva a martelada Mas eu tenho fé e nunca tô de touca Então viva a vida, mas viva de boa Essa é a vida e a vida é louca Viva a vida, mas viva de boa A vida é vivida e não fique à toa Ah, 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 ah Labuta na rua, maluta, sol e chuva no farol Poduta, postura, vida no ricrua Resista, resista, resista que só chuva cai do céu E faça seu papel Vai, vai, tchau pros invejosos Tô me esquivando de alma suja e olho gordo Vai, vai, tchau pros invejosos Tô me esquivando de alma suja e olho gordo Vai, vai, tchau pros invejosos Tô me esquivando de alma suja e olho gordo Vai, vai, tchau pros invejosos Tô me esquivando de alma suja e olho gordo Oh, 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 oh Oh, 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 oh